Blob Talk Radio Boa noite meus amigos Estamos aqui mais uma vez com um montão aí de novidades da semana o Brasil é inesgotável, cada semana a quantidade de bobagem que chega aí concorre com o mundo todo eu acabo de ver aqui esta pesquisa da Folha saiu faz alguns dias a votação do maior brasileiro de todos os tempos a Folha perguntou isso a 200 intelectuais eu sei que esse negócio de intelectual de cultura é um problema quando se refere ao Brasil quando eu ouço falar de cultura eu saco do meu rolo de papel higiênico porque a gente já sabe o que vem por aí então consultaram aqui 200 cidadãos entre os quais o Ivan Junqueira quem mais José Sarney Tom Zé Hélio Bicudo Isaac Karabchevski Goffreda Silva Teres Zé Carlos Dias Leonardo Boffi e outros do mesmo teor Dona Zilda Harnes para saber quem foi uma obra brasileira de todos os tempos é curioso que houve aqui nos Estados Unidos há uns 3 meses atrás uma pesquisa semelhante e o negócio ficou ali mais ou menos o Ronald Reagan ficou em primeiro lugar em segundo quando estava empatando ali George Washington e Abraham Lincoln mas não havia entre os vários nomes citados não havia-se muita diferença de tamanho de envergadura ou de área de atuação quer dizer todos os camaradas que foram citados como os grandes americanos eram indivíduos que tinham uma esfera de atuação que abrangia o país inteiro quer dizer que afetaram cuja ação afetou o país inteiro modificou deu um novo rumo histórico mas ele marcou efetivamente agora no Brasil o que esse pessoal escolheu é assim um negócio tão vamos dizer subjetivo tão grupal muitas vezes reflete assim os interesses conforme os interesses que aquele grupo tem o sujeito acha que aquele que foi importante para aquele grupo é importante para o Brasil inteiro como é importante para ele como por exemplo vamos ver aqui o o Hélio Bicudo o jurista Hélio Bicudo ele cita como maior brasileiro todos os tempos o ex-governador de São Paulo Carlos Alberto Carvalho Pinto Carvalho Pinto foi um bom governador mas é uma figura de relevância apenas local é verdade que ele foi ministro da fazenda um tempo no governo João Goulart mas ficou pouco tempo não deu para fazer nada ali a coisa já estava muito bagunçada ele não conseguiu botar o mínimo de ordem que o país precisava então mas quer dizer o Hélio Bicudo ele deve dizer isso por recordações boas recordações que ele tem do tempo do Carvalho Pinto então isso basta dizer que é o maior brasileiro de todos os tempos ele não quis dizer assim qual é a pessoa que o Hélio Bicudo mais admira qual é a figura local que mais chamou atenção ali não tem que ser alguém que naturalmente é importante para o país inteiro quer dizer se ele pergunta qual é o brasileiro mais importante de todos os tempos você está respondendo de certo modo em nome do Brasil você tem que aprender a raciocinar em termos da dimensão da dimensão nacional e agora parece que no Brasil isso tornou impossível isso é um sinal vamos dizer não só da fragmentação da cultura e da autoimagem do Brasil mas um sinal de incultura fabulosa porque todos esses 200 intelectuais pelo menos se o povo é vítima dessa fragmentação da cultura perdeu a visão do Brasil como unidade unidade histórica temporal cultural pelo menos esses 200 eles tinham obrigação de ter porque eles tiveram todas as chances de estudar e são concentradas até pessoas letradas mas entre os tipos que foram mencionados como o maior brasileiro de todos os tempos o que teve mais votos naturalmente foi o Getúlio Vargas talvez tenha sido de fato o brasileiro que mais marcou a história do Brasil também teve alguns que votaram José Bonifácio José Bonifácio de cara é o fundador do país é o sujeito que inventou o Brasil e sem dúvida foi o maior estadista brasileiro por isto mesmo só que é o contrário do que aqui os fundadores do país são honrados até hoje e no Brasil o contrário José Bonifácio depois fundou o país a primeira coisa que o país fez foi mandá-lo de volta para Portugal exilá-lo em Portugal então isso aí já é de certa maneira era uma profecia um anúncio do que viria por aí mas o Getúlio Vargas teve um determinado número de votos o José Bonifácio também teve alguns Juscelino teve alguns Machado de Assis teve muitos mas teve tanto voto em pessoa insignificante não que seja insignificante em si mesmo mas insignificante dentro da escala de Brasil e de história do Brasil então um país que já tem como existência independente tem mais de dois séculos e na história total cinco séculos e pouco então a pessoa tem que conseguir pensar nessa escala agora por exemplo a Dona Zilda Arnes votou no irmão dela no Dom Paulo Evaristo eu digo mas o que o Paulo Evaristo fez? ele nunca fez coisa nenhuma o Paulo Evaristo só atrapalhou a vez dos outros só falou besteira pra caramba tá certo e é também uma figura local não marca a história do Brasil outros aqui vamos ver é incrível três votaram no Lula no Lula até admito porque ninguém pode dizer que o Lula não mexeu com o país inteiro mas usa aqui o Paulo Freire mas o Paulo Freire é uma figura de um certo momento histórico e já completamente desmoralizado como educador até pelos seus próprios colaboradores e discípulos era mais um manipulador do que um educador outros aqui colocam o Tiradentes olha Tiradentes historicamente foi insignificante a Inconfidência Mineira não teve resultado algum foi historicamente inocuo já no século XIX o grande historiador Capistrano de Abreu já reclamava desse negócio dizia que isso aí era um símbolo inventado a posteriori mas que a Inconfidência Mineira não teve realmente importância histórica ela se tornou um símbolo retroativo de movimentos posteriores a mesma coisa acontece com o Zumbi dos Palmares o Zumbi dos Palmares não teve importância histórica no momento mas passado não sei quantos séculos então surge um movimento grande movimento que se inspira retroativamente naquele símbolo mas note bem ser um símbolo adotado retroativamente por um movimento não torna um personagem historicamente importante isso me parece uma coisa bastante óbvia mas teve gente aqui que votou no Tom Jobim o Tom Jobim pra mim é autor de música de elevador um bom compositor de música de elevador mas como é possível quer dizer que um compositor de música popular seja o maior brasileiro de todos os tempos eu imagino o pessoal aqui por exemplo votando sei lá no Michael Jackson ou na Madonna essa ideia jamais ocorreria um americano quer dizer qualquer cidadão americano tem ideia do que é nacionalidade do que é dimensão histórica do país todos tem mas todos sem exceção só se for retardado mental ele se pergunta pra qualquer americano na rua qual for o maior americano de todos os tempos ele sabe que a pergunta se refere a alguém vamos dizer cuja ação afetou a vida de todos tá certo e afetou de preferência positivamente positivamente ou negativamente você pode até discutir mas tem que ser alguém desta desta envergadura e que afetou não só num ponto específico especializado por assim dizer mas ajudou a moldar o país todo mundo entende imediatamente que essa pergunta se refere a isso agora aqui por exemplo o Luiz Carlos Barreto respondeu o maior brasileiro todo o tempo foi o mané garincha e como é possível um treco desse o garincha não afetou nem a vida dele próprio o garincha só se ferrou a vida inteira tudo que ele fez deu errado a não ser o que ele fazia em campo saia do campo só se azarava quer dizer era o tipo do personagem impotente não agia ele era era agido pelo meio ambiente outro aqui Jerry Dávila brasilianista cita o Ademar Ferreira da Silva aquele que foi campeão olímpico de salto triplo ora o Ademar Ferreira da Silva era compadre da minha família ele vivia lá em casa eu vivia no colo dele pra mim era meu ídolo porque era o grande esportista essa coisa mas jamais me passaria na cabeça votar no Ademar Ferreira da Silva só porque ganhou um campeonato olímpico de salto triplo não tem sentido quer dizer qual é o efeito de longo prazo que a senhora deu essa ação é nada quer dizer nós temos aqui 200 intelectuais entre aspas que não tem ideia do que que são as forças formadoras as forças históricas formadoras de um país não são capazes de raciocinar nesse nível confunde apenas a sua admiração pessoal com a escala a escala do país é por isso que o país está nessa merda que está porque se você pega 200 palpiteiros então de certo modo são palpiteiros profissionais eu também sou palpiteiro profissional estou no mesmo ofício deles eu sou um formador de opinião mas justamente porque eu sou um formador de opinião eu tenho que pensar duas vezes antes de dizer qual é o maior brasileiro todos os tempos e escolher qualquer sujeito que eu admiro eu podia até ter escolhido o próprio Ademar quer dizer era um ídolo de infância mas eu não tenho o direito de confundir as minhas admirações de infância com aquilo que é de interesse do país inteiro tem dois aqui votaram no Zumbi dos Palmares um votou no Silvio Santos o Zé Simão votou no Silvio Santos é gozação evidentemente mas o Clóvis Rossi já não votou ninguém não existe o grande brasileiro provavelmente o único grande brasileiro é ele mesmo agora o Oscar Niemeyer votou adivinha em quem é claro que no Luiz Carlos Prestes o que que fez o Luiz Carlos Prestes o Luiz Carlos Prestes não fez absolutamente nada quer dizer a ação dele foi absolutamente inócua já no tempo da coluna a coluna apenas fugiu ela se notabilizou por conseguir escapar do exército fugir por todo o território nacional e no fim das contas não fazer coisa nenhuma e depois fez um monte de besteira quer dizer você não pode dizer que ele foi uma força formadora do país até certo ponto foi porque o partido comunista teve uma influência muito grande mas dizer que isto foi benéfico para o país olha primeiro lugar não é o nosso objeto que ninguém jamais levou a sério nem o partido comunista brasileiro inteiro quanto mais o Luiz Carlos Prestes consideravam esses comunistas eram os palhaços porque eram pessoas incapazes de fazer qualquer coisa e de fato a grande influência do comunismo na vida nacional se deve a ser a decurso de prazo o tempo e a simplesmente a ausência de forças conservadoras organizadas quer dizer não é de hoje que não tem isso a única tentativa de moldar um partido conservador foi a antiga UDN isso aqui nunca passou dentro de uma organização de elite que tinha elementos de algum valor mas que de fato só conseguia se comunicar com o povo e mesmo assim precariamente através de um porta-voz que era o Carlos Lacerda os outros todos só falavam para si mesmos então num país onde não existe direita e hoje em dia existe menos do que nunca é muito fácil a esquerda tomar conta bom agora mudando aqui de assunto tem aqui um cidadão que me manda uma carta Miguel Catalão Olá esse último texto do Papa está demais meus parabéns o Reinaldo Azevedo é muito inteligente mas ficou claro com o esforço para salvar o Papa não há nada a fazer quando a mente não está livre para pensar como já escrevi para ele até a minha empregada sabe que o Papa é eleito pelos homens logo é um político não resta dúvida que o Papa é um cargo político também desde Abraão passando por Moisés Davi etc sempre foi Deus quem escolheu sem olhar a idade estatura condição social etc etc olha que eu frequento as igrejas mais miseráveis onde Deus mais fala pelo Espírito Santo e nunca ouvi lá nenhuma referência aos males do capitalismo mas é óbvio se você começa a falar dos males do capitalismo isso aí já vale para o exorcismo dos anjos você manda os anjos tudo embora até porque esse negócio de falar mal do capitalismo é coisa de gente mentalidade doente eu não conheço uma pessoa que em sã consciência vamos dizer escolheria viver num regime comunista a não ser que seja por exemplo um espião um espião trabalhou como espião aqui nos Estados Unidos foi descoberto bom então ele tinha que ir correndo para o União Soviética que só lá poderia sobreviver mas escolher porque dizer que lá a vida é melhor o União Soviética ou China ou Cuba ninguém escolhe então esse pessoal tudo está com hipocrisia e sobretudo são meninos mimados e converte menino mimado Deus é que não vai ouvir mas já ouvi inúmeras coisas do tipo vai chegar alguém conhecido seu para te pedir ajuda e Deus manda te dizer que ai de ti que ajudes porque ficarás na mesma prova dessa mesma pessoa assim como também já ouvi mandar determinada pessoa trabalhar e ficar pendurado nos outros então Olavo o melhor dos mundos aqui é onde reside ele está na dispensação de Deus e ouvir e aceitar o que ele quer para as nossas vidas a propriedade não é privada nem pública é de Deus oh finalmente alguém entendeu isso isso é a coisa mais óbvia do mundo porque no Brasil só se conversa essa coisa do público e do privado quer dizer eles não entendem nem mesmo quer dizer que a noção da propriedade ela é relativa em si mesma quer dizer a propriedade de um ela é definida pelos limites que os outros tem quer dizer a propriedade não é a propriedade no sentido econômico no sentido jurídico não é propriedade como no sentido lógico por exemplo o homem tem a propriedade de aprender gramática é uma propriedade que vamos dizer é algo que não faz parte da sua essência mas que decorre dela a propriedade no sentido jurídico não é propriedade no sentido lógico quer dizer é uma coisa acidental que é acrescentada de fora e que é definida negativamente tá certo então é é óbvio que em si mesmo a propriedade não pode ser privada nem pública e evidentemente é de Deus claro muito bem agora o próprio Reinaldo Azevedo comentando aqui o meu artigo sobre o Bento XVI ele lembra que Olavo sabe que concordamos sobre a inutilidade de ser manso com as esquerdas quanto a mais observa que me limitei a contestar que a referência do Papa a Marx era tratada de um elogio aí o Reinaldo tem toda a razão não há elogio nenhum a Karl Marx ali naquelas coisas que o Papa falou o que há é um ataque aos capitalistas conforme expliquei no meu artigo agora ele discorda de que haja uma conexão entre isso que chamam de anticapitalismo católico e a teologia da libertação então você tem razão muito antes de haver a teologia da libertação já havia uma tendência anticapitalista dentro da igreja desde o século XIX isso é notório especialmente porque eles se apegaram muito a doutrina de São Tomás de Aquino a ideia do preço justo se bem que o próprio São Tomás de Aquino como ele diz o que é o preço justo mas ele não diz como se encontra o preço justo e daí os escolásticos portugueses que eram absolutamente notáveis logo depois fizeram esta observação de que não havendo um critério objetivo de fixação do preço justo a única maneira é deixar por conta do mercado e de fato tem sido assim desde que o mundo é mundo e eles disseram isso dois séculos antes de Adam Smith mas parece que a doutrina social da igreja jamais prestou muita atenção nisto embora a igreja defenda a propriedade privada ela sempre teve alguns problemas com a questão dos juros às vezes porque a gente vê que os doutrinários católicos não entendiam direito como é que funcionava o negócio não entendia bem o princípio do lucro aliás eu escrevi sobre isso um artigo chamado Capitalismo e Cristianismo quer dizer se Santo Tomás Aquino tivesse lido Von Mises concordaria inteiramente com o Von Mises aliás Von Mises não o Oggen von Burm Bawerke ele já disse que a questão dos juros é o seguinte a diferença entre o pobre e o rico não é só que um tem mais dinheiro e o outro tem menos é que o pobre precisa do dinheiro na hora e o rico pode esperar para gastar depois então a diferença aí é que um sujeito empresta o dinheiro ao outro ele está dando um dinheiro atual em troca do dinheiro meramente virtual e no tempo decorrido vai ter uma passagem da potência ao ato então é justo que o sujeito seja remunerado por isso não tem nada de errado nisso mas a pessoa da igreja ainda tinha reservas quanto a este ponto mas o Renan tem razão quer dizer a teologia da libertação é um filhote vamos dizer exagerado e monstruoso deste anticapitalismo que já havia na igreja católica desde o século XIX a igreja tinha um lado anticapitalista mas muito mais anticomunista e esse pessoal que pega esta brecha e explora essa pequena semente anticapitalista que tinha na doutrina da igreja eles pegam e exageram isso até virar tudo do avesso e transformar em uma apologia do comunismo viu muito bem então aqui tem uma carta Adelice Godoy Adelice foi minha aluna em São Paulo tudo bem aí Adelice então vamos lá só para dizer que os seus textos seus programas de rádio estão muito muito bons a diferença que existe entre liberais e conservadores que você descreve nos seus textos é muito esclarecedor eu fiz uma pergunta para você a tempo tinha ficado de ligar para você mas não deu certo então vai de novo a pergunta está baseada em algumas coisas que você colocou no seu último artigo numa observação que você fez em uma das suas aulas que eu acho que não entendi direito você colocou que individualmente a neurose é como uma mentira que o sujeito contou e depois muito tempo ele esqueceu que era mentira para só acreditar naquilo e você se eu entendi direito diz que existe um paralelo com essa neurose coletiva que descola o pensamento da realidade isto é a paralaxe cognitiva é exatamente isso você disse que em algum momento alguém mentiu deliberadamente e que depois as pessoas passaram a agir acreditando genuinamente na mentira contada e houve um primeiro mentiroso a pergunta é pode o ser humano ser moldado tanto pela situação vigente que ele esqueça o aviso do bem e do mal a gente não tem intrinsecamente o sentido claro do bem e do mal dentro de nós mesmos bom Adelice aí é o seguinte uma coisa é você ter o instinto do bem e do mal esse instinto todo ser humano tem a não ser que seja um sociopato completo realmente tem quer dizer nós temos a aptidão para discernir o bem e do mal mas essa aptidão é como a aptidão que nós temos para andar se aprender a andar todos nós temos uma capacidade mas se ninguém te ensinar a andar você vai ficar andando de quatro o que acontece é vamos decostar os meninos lobos se um menino é adotado por uma alcatéia de lobos ele sobrevive porque o leite da loba serve para ele e a loba de fato alimenta a criança mas ele fica andando de quatro o resto da vida quer dizer que a capacidade para fazer uma coisa ela não aparece ela não se manifesta sozinha então essa capacidade para discernir o bem e o mal nós de fato a temos mas ela pode ser atrofiada se não for vamos dizer treinada no devido tempo e em segundo lugar essa questão que eu estou falando da mentira esquecida que a definição aliás não é minha é do meu falecido amigo e mestre o Juan Alfredo César Müller que dizia a neurose é uma mentira esquecida na qual você ainda acredita eu acho essa definição absolutamente perfeita e acho que ela vale tanto para os indivíduos quanto para as comunidades então o que a Adelice pergunta é se esse senso inato que nós temos do bem e do mal não seria uma espécie de vacina contra esta mentira esquecida não não é não Adelice porque você discernir o bem e o mal é uma coisa e você discernir uma questão de fato uma veracidade ou falsidade de fato é outra operação completamente diferente quer dizer aí você precisa ter todas as informações ademais a capacidade de discernir o bem e o mal não quer dizer que você vai escolher ser necessariamente o bem você no começo você escolhe o mal sabendo que é mal depois aos poucos você não aguenta o seu arrependimento fica muito e a própria o próprio instinto que o ser humano tem pelo bem o faz com que ele passe a nomear o mal de bem quer dizer porque as várias virtudes elas não operam necessariamente em consonância elas podem entrar em conflito umas com as outras por exemplo o desejo que o sujeito tem de ser honesto puro etc pode ser nele por exemplo mais desenvolvido do que a coragem ou a coragem ser mais desenvolvida do que a honestidade isso é sempre possível quando você tem um pequeno defasar entre uma virtude e outra elas já viram um problema então essa coisa da paralaxe cognitiva aliás isso vai ser exatamente esse ponto que você está mencionando aqui vai ser assunto a minha próxima aula é no dia 18 na aula por videoconferência em São Paulo quer dizer como é que a partir do século XVI cada filósofo cientista ficava tão entusiasmado com alguma novidade que ele tinha descoberto que às vezes não percebia que aquilo estava entrando em contradição total com tudo que ele mesmo fazia e acreditava na vida por exemplo o fato de que nessa época todo mundo tentasse matematizar a imagem da natureza reduzir todos os fenômenos naturais a equações matemáticas contrasta com o fato de que justamente nesta mesma época eles começaram a separar a geometria de astronomia porque antigamente se entendia de a geometria como o estudo do espaço real a partir daí começa a ser meramente um espaço formal um espaço ideal quer dizer mas se você está separando a geometria da realidade como é que no mesmo instante você está buscando com fórmulas geométricas ou matemáticas a raiz e o fundamento da realidade pior ainda nessa época tem uma grande influência platônico-pitagórica então eles acreditavam que Deus escreve o livro da natureza em números como dizia Galileu só que a maneira que eles entendiam o número nessa época já era muito diferente e muito estragada em relação ao pitagorismo ordinário o pitagorismo se referia aos números como formas quer dizer a forma da unidade a forma da dualidade a forma da eternidade ou ternariedade etc cada um desses números era uma estrutura lógica interna não era só um número quantitativo quer dizer era um número como arquétipo formador quer dizer o número como expressão como fórmula das próprias essências dos seres e eles não entendiam o número assim entendiam apenas o número como o número de ordem quantitativa quer dizer o número como unidade de medida ou seja no momento mesmo que eles já não estavam entendendo o pitagorismo eles resolveram pitagorizar tudo e quando a gente vê essas coisas acontecendo por volta da renascença a gente começa a entender a raiz de toda maluquice que viria alguns séculos depois onde as pessoas já não tem mais condição de discernir a verdade do erro quer dizer essas ideologias de massa que estupidificam então nações inteiras jamais teriam sido possíveis se neste período de formação do mundo moderno tivesse havido um pouquinho mais de critério um pouquinho menos de entusiasmo pelas descobertas novas e um pouquinho mais de critério ao discuti-las mas acontece que todas essas descobertas tão logo elas aparecem elas viram dogmas por exemplo depois as pessoas tem hoje dificuldade de entender o que representava por exemplo a autoridade de Newton no século XVIII Newton tinha uma autoridade mais indiscutida do que a da Bíblia a pessoa achava que ele tinha descoberto todo o segredo do universo metade dos intelectuais pensavam assim a outra metade podia não gostar muito Newton sempre teve alguns críticos mas eles nunca foram ouvidos a maioria achava que aquilo era um dogma e que nunca mais surgiria dificuldade quanto àqueles pontos quando veio no século XX a nova física daí bagunçou tudo mas quem poderia o único sujeito no século XVIII que desconfiava que podia surgir algum problema dentro da física era Leibniz o resto eu não achava que Newton tinha resolvido tudo tem até o verso do Pope o poeta inglês que antes era tudo trevas e daí Deus disse faça-se Newton e daí tudo virou luz quer dizer Newton virou o próprio portador da luz de certo modo era o portador da luz é um negócio luciferino de fato quer dizer esta idolatria de Newton sem dúvida é uma coisa luciferina tá bom vamos para outra outra carta aqui tem aqui o Ricardo Marques Silva disse que o o o sogro dele é um médico meu pastor paulista que disse que me conhece e eu sou eu fui cliente dele e me manda lembrando só pode ser então o doutor Carlos Armando de Moura Ribeiro que não só era um grande médico mas um grande homem eu sempre achei o doutor Carlos Armando um gênio eu o conheci através do nosso amigo comum o doutor Juan Alfredo César Miller e sempre fiquei muito impressionado vamos dizer com a profundidade e a acuidade que este homem tratava cada cada caso né então um abraço doutor Carlos Armando é um grande prazer prazer ouvi-lo muito bem tem uma outra cartinha aqui do Nestor Luiz Arosteg de Carvalho essa carta é muito importante ele gosta de tratar de um livro que descobri casualmente na estenda de um amigo trata-se de a mistificação das massas pela propaganda política de Serge Chakotin publicado aqui pela civilização brasileira mais do que nunca esse nome parece irônico ou sarcástico em 1967 com tradução de Miguel Arrais do original publicado pela edição Galimar de 1952 na ocasião não pude ler todo pois estava apenas passando o fim de semana vale destacar que o autor dedica esta obra a memória de dois homens que me inspiraram na sua educação meu grande mestre Ivan Pavlov o genial pesquisador do mecanismo sublíduo do pensamento e o meu grande amigo Herbert George Wells o genial pensador do futuro nesse livro ele apresenta a receita de construção do novo mundo trata a história desse movimento até então e mostra os planos de ação para o futuro que não por coincidez descreve exatamente o que aconteceu em seguida nas décadas de 60 e em diante até os dias de hoje o estímulo o estímulo ao conflito de gerações da década de 60 o feminismo ao combate ao racismo entre aspas como forma de desagregar a sociedade para melhor conduzi-la no melhor estilo dividido para conquistar o sindicalismo nos movimentos sociais a doutrinação das novas gerações através da escola da cultura e das artes fundamentado no conceito de condicionamento pavloviano de fato Nestor você tem toda a razão eu tinha até me esquecido desse livro mas quando ele se baseia no pavlov quer dizer por um lado toda esta manipulação das marcas de fato tem como fundamento inicial a questão do reflexo condicionado e quanto ao Herbert George Wells foi o sujeito que escreveu uma par de livros traçando o plano do que ele chamava do mundo planejado o planejamento global foi uma ideia do Wells e essa ideia pegou o Wells tem discípulos em toda a parte da teoria até mencionei no programa passado quer dizer esse foi o grande inspirador de todo o socialismo do Fabiano e inspirador do negócio da nova ordem da nova ordem mundial basta você ler os livros do Wells quer dizer não são livros de previsão é um planejamento quer dizer é o que ele chama vamos dizer da revolução aberta e isso está sendo posto em prática diante dos nossos olhos e ainda tem gente que diz que isso é teoria da conspiração como conspiração está aqui o plano está sendo executado publicamente na cara de todo mundo quer dizer isso não é uma conspiração conspiração você tem que esconder agora quando você conta com a idiotice alheia você não precisa esconder nada você faz as coisas vamos dizer que o idiota considera improváveis então o idiota não acredita que estão sendo feitos é assim mesmo muito bem o que mais temos aqui é aqui Vitor Meirelles ao navegar pelo site digestivo cultural encontrei esta matéria uma matéria sobre um jornalista que diz ter trocado umas ideias contigo no show dos hermanos atrás quem escreveu esta matéria foi o Paulo Pouzonoff é uma matéria uma gozação evidentemente ele jamais me encontrou nem lá nem em parte alguma nunca vi a cara do Paulo Pouzonoff uma vez eu dei uma entrevista para ele por internet ele passou as perguntas e eu respondi como eu fui amável com ele é que ele ficou com raiva de mim daí tem esta coisa que ele escreve lá que eu sou um roqueiro que eu sou um roqueiro metaleiro é claro que é gozação eu nunca estive lá e ele nunca me viu em parte alguma vamos lá aqui me escreve Ramiro Marques prezado do doutor Oralde Carvalho seus escritos são uma inspiração e fonte de conhecimento continue sou seu leitor todos os dias sou estudioso da política e da ética de Aristóteles há muitos anos tenho escrito livros sobre o assunto uma parte dos meus textos sobre a ética de Aristóteles está no meu website o website é www.eseses.pt barra usr barra ramiro barra index.htm vale a pena dar uma olhada esses trabalhos deles são realmente muito bons agradeço muito a sua carta e a indicação sobretudo a indicação do seu site Ramiro quanto a esse negócio de continuar pode deixar que eu mal estou começando muito bem vamos lá tem algumas questões para o Trotspe que tipo de música você ouve se elas influenciam o trabalho olha eu raramente ouço música e quando ouço eu ouço sempre as mesmas em geral eu ouço Bach e Wagner e eu gosto de música caipira música caipira brasileira música caipira americana e música folclórica antiga de qualquer nação europeia eu gosto de tudo isso quer dizer eu gosto do que é bem popular e do que é bem erudito tudo que está no meio eu não gosto não quer dizer essa coisa que o pessoal chama de popular mas que na verdade é música industrial que vai aí do Tom Jobim Madonna Michael Jackson tudo isso aí para mim é perda de tempo aqui Romulo Viana mais uma vez você está com as razões os militares de hoje de sandálias e bermudas perderam o poder moderador a liderança virou uma atividade lúdica a política no livro ideais traídos do general Silvio Frota prefaciado por seu filho meu amigo Dileto Luiz Paragana da Frota fica claro quando começou essa deterioração será reversível olha Romulo não tenho a menor ideia mas o negócio está ruim porque a gente vê que mesmo quando os militares reagem a situação eles não estão entendendo direito porque em primeiro lugar tem muito militar influenciado por esse pessoal do lindo LaRouche esse sim é o teórico da conspiração ele acredita que é uma conspiração contínua dos capitalistas que começou em Veneza quer dizer que ele chama todo mundo os venezianos e ele diz que foi uma conspiração de aristotélicos contra platônicos por incrível que pareça ele é o único sujeito que diz que na renascença predominaram então os ideais aristotélicos sobre os platônicos isso é a exata inversão da realidade mas então o pessoal por exemplo tem muita gente que acredita na história dos controladores eu até estava lendo no site do Jorge Serrão porque os controladores os controladores então com isso ele quer dizer esses grandes capitalistas que são os inspiradores criadores inspiradores da nova ordem mundial mais ou menos na linha do Herbert George Wells e eles acreditam nessa coisa de controladores tudo que acontece eles atribuem aos controladores eu já expliquei e vou explicar de novo planos de governo mundial existem e estão em execução mas não é um plano só e não é unívoco você tem pelo menos três planos em concorrência você tem este da nova ordem mundial você tem o plano do pacto de solidariedade de Nankin que é Rússia e China e você tem o projeto todo o projeto islâmico que é um projeto globalista já de muitos séculos eles não operam em conjunto e você tem ainda o que eles chamam o novo século americano que não é bem um projeto de governo global é um projeto global mas não de governo global que é o projeto dos nacionalistas americanos que gostariam que os Estados Unidos tivessem uma posição hegemônica mas não como governo mundial então você tem esses quatro quatro planos mundiais em plena concorrência às vezes conflito conflito aberto explica tudo como obra dos controladores aí já é maluquice tá certo? isso aí é como você explica tudo como conspiração maçônica conspiração judaica etc, etc isso tudo é loucura não é assim que se faz você para rastrear onde um movimento é histórico você tem que ir pela transmissão de significados de uma geração a outra de maneira mais ou menos documentada de modo que um se refere ao outro que se refere ao outro que se refere ao outro aí você rastreia você identifica uma corrente histórica documentadamente mas assim você ir por analogia só porque apareceu uma coisa no século XX que se parece com outra do século XVIII não quer dizer que tem continuidade não por exemplo se você falar a ordem dos Illuminati etc bom claro existe a ordem dos Illuminati e tem gente que pensa mais ou menos como os Illuminati mas não quer dizer que você tenha uma continuidade de ação histórica você precisa aprender a distinguir o que são analogias do que são continuidade esse pessoal não sabe tá certo? e esse tipo de teórico influencia muito a cabeça dos nossos militares tá certo? e eles acreditam acreditam nisso então acreditam que o Brasil é vítima de uma conspiração dos capitalistas de Nova York com os comunistas não é bem assim então como sempre o problema do Brasil é falta de cultura as pessoas não estudam elas não leem livros eu lembro que uma vez eu disse numa classe que um estudioso precisava ler pelo menos 80 livros por ano as pessoas quase me bateram ficaram assustadas acharam que eu queria massacrá-los então assim não dá quer dizer se não ler pelo menos 80 livros por ano você não vai conseguir acompanhar o que está acontecendo muito bem agora uma coisa que aconteceu esta semana antes de passar para outra carta vejam que coisa uma das principais líderes feministas aqui saiu na folha uma das principais líderes feministas do alto escalão da rede de organizações feministas que está por trás da promoção do aborto no Brasil acaba escrevendo uma carta aberta ao ministro da saúde para que ele reconsidere sua insistência em promover um plebiscito para legalizar o aborto no Brasil por que ela está fazendo isso é simples o ministro foi falado o negócio de aborto em Fortaleza foi vaiado o pessoal vaiou saiu uma pesquisa na data folha mostrando que o brasileiro é maciçamente contra o aborto contra a ultranásia contra essa porcariada feminista abortista é 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 a lei da mordaça gay ninguém quer isso o pessoal pode até aceitar a ideia de casamento gay aceita com restrições mas a lei da mordaça gay ninguém quer muito menos que é abortismo e eutanásia etc o povo brasileiro é maciçamente conservador como saiu esta pesquisa na folha imediatamente aquele pessoal que estava tão entusiasmado de fazer um plebiscito já voltou atrás não quer mais fazer plebiscito e agora o engraçado é o o o o o o ministro da saúde né quer dizer o o o o que se chama temporão né então esse esse seu temporão diz que o brasileiro é contra o contra o aborto porque é um povo muito mal informado um povo né é inculso não sabe o que está falando o povo é muito inteligente quando vota no Lula certo certo mais, quando não quer mais o aborto, aí imediatamente ficou todo mundo burro. Mas é assim, eles só querem plebiscito quando der para aprovar o que eles querem. Como levaram aquela entortada no plebiscito das armas, quer dizer, gastaram bilhões de propaganda, e do outro lado tinha três ou quatro fulano, entre os quais o meu leitor Raimundo Nicioli, que eu considero um herói nacional, fazendo lá uma campanha de esclarecimento. E o pequenininho ganhou do gigante, quer dizer, o Davi ganhou do Golias. Então houve, acho que, 70 e tanto por cento de rejeição ao negócio. E o Benê Barbosa, também o professor Benê Barbosa, o Raimundo e o Benê Barbosa fizeram aquela luta heróica contra a campanha do desarmamento típico e ganharam. E agora também esse pessoal do governo está descobrindo que o brasileiro é contra aborto, contra eltanásia, contra tudo que esse pessoal moderninho gosta. Contra esse um, é contra todo o programa da nova ordem mundial, a qual é representada no Brasil pelo PT e pelo PSDB, e se faltar muito, pelo PFL também. No Brasil é o país mais puxa-saco da ONU que tem no universo. Tudo que a ONU manda fazer, a gente faz direitinho. Agora, esse pessoal, vamos dizer, eles não têm mesmo vergonha na cara, porque eles querem o plebiscito, mas quando eles veem que vão perder o plebiscito, eles não querem mais. Mas que sacanagem, como é que pode ser? Ai, meu Deus do céu. Diz que aquela senhora Michele, que tinha aquele puteiro lá em Brasília, agora, ela abriu um puteiro em Londres, e o puteiro também chama Brasília. Diz que tinha até uma mocinha lá chamada tal de Sabrina, que chegou a atender 27 clientes por dia, que estavam ganhando, sei lá, milhões, acho que era 200 mil libras por ano, uma nota preta. A polícia foi lá e fechou o negócio. Mas, olha, se você pegar todos os espermatozoides que foram gatos no puteiro Brasília, em Londres, não dá para fabricar o número de filhos da puta que tem na política brasileira. Gente que é assim, ah, quero plebiscito, 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 daqui a pouco faz uma pesquisa, ah, vamos perder o plebiscito, ah, não quero mais. Quer dizer, gente que não aceita a regra do jogo, gente que só quer estar por cima sempre. A democracia consiste em você, às vezes está por cima, às vezes está por baixo. Quer dizer, um partido sobe, governa, depois perde a eleição, vem o outro e faz o contrário do que ele fez, corrige o zero dele, e depois o outro partido corrige o zero do outro, e assim por dentro. Isso é que é a democracia. Quer dizer, a democracia é a rotatividade do poder, mas rotatividade, ele só quer rotatividade no motel, você está entendendo? A rotatividade é lá no puteiro Brasília, em Londres, é só esse tipo de rotatividade que eles querem. Oh, meu Deus do céu! Agora, eles não gostam que falem mal deles, não. Quer dizer, é que nem esse pessoal gay. Quer dizer, o gay agora, eles querem ser, vamos dizer, a única conduta humana que é proibido criticar, vai ser a homossexualidade. Quer dizer, é incrível. Vai virar uma conduta privilegiada. Você pode falar mal de tudo, você pode falar mal da religião, você pode falar mal da polícia, você pode falar mal do casamento, você pode falar mal da sua mãe, da mãe do outro, mas fala do homossexualismo, você vai pra cana. Essa lei é tão absurda, tão absurda, que ela não deveria nem ser cogitada. Nem ser cogitada. Nenhum grupo humano tem o direito de querer uma lei que proíba falar mal dele. Porque senão eu vou fazer uma lei, vou começar a fazer uma campanha, fazendo uma lei que é proibido falar mal do Olavo, porra. E cada um de nós, se junta, a gente junta, meia dúzia, faz um grupo de interesse, queremos uma lei que proíbe falar mal de nós. Agora, esse negócio politicamente correto já chega a um absurdo, porque aqui tem um tal de Imus, que é um sujeito fazendo um programa no rádio, um humorista, ele chamou as mulheres do time, um time de mulheres negras, ele chamou o nosso time a nap-headed. Nap-headed quer dizer que tem o cabelo feio, né? Foi considerado racista. Quer dizer, o sujeito agora não pode dizer mais o que é isto, meu Deus do céu. Quer dizer, então se fizer o nosso samba, negra de cabelo duro, ia pra cana. Não pode mais falar isso. Quer dizer, então é assim, você pega o grupo, o grupo se faz de vítima e ele não admite que, olhe feio pra ele, que faça uma piadinha, que diga uma palavra que ele não gosta e já quer botar todo mundo na cadeia. Quer dizer, isto é auto-vitimização, isto é chantagem emocional da mais barata. Está entendendo? Quer dizer, isto é que devia ser um crime, quer dizer, a tentativa de manipular a opinião pública se fazendo de vítima. Agora, se tem um pessoal que não é vítima de jeito nenhum, é gay. Está certo? Porque se você estudar ao longo dos tempos, está certo? Você vai ver que longe do gay ser um grupo minoritário oprimido, não, o gay sempre esteve muito bem distribuído entre opressores e oprimidos. Aqui, acabou de sair um livro, do sociólogo Stephen Murray. Acabou de sair agora, não, saiu uma reedição, mas é um livro de 1997, Islamic Homosexualities. E ele diz o seguinte, ele diz que, em geral, no mundo islâmico, se considera que a homossexualidade não é uma orientação sexual. A homossexualidade é uma experiência temporária, é uma coisa que acontece sobretudo na adolescência e que depois passa e o sujeito se consolida como heterossexual. Então, por isto mesmo, ali não existe um preconceito nem contra o homem mais velho que transa com o mais jovem, tá certo? E nem contra o mais jovem. Mas se existe um preconceito, existe um julgamento negativo do sujeito que continua dando depois que cresceu. Eu não sei se isto pode ser generalizado para o mundo islâmico inteiro, mas é mais ou menos uma coisa que vem da cultura greco-romana e que teria sido segundo esses tipos. Mas teria se conservado mais ou menos no mundo e vários países islâmicos, tá certo? Então, eu acho que isso aí tem um fundo de verdade. Eu sempre achei que esse negócio de homossexualidade é coisa de moleque, tá entendendo? também, eu tinha lido alguma coisa sobre os índios do Xingu, diz que havia muita homossexualidade entre os adolescentes e que depois quando eles faziam o rito de passagem para a maturidade, eles esqueciam aquele negócio completamente. Quer dizer, você não pode dizer que não existe ex-viado, não, parece que todos adultos eram todos ex-viados, um pouco de viadário infantil, todo mundo tinha. Aí pode dizer que nem o Dorival Caíme, dizia assim, os meninos estão lá brincando de cu. É coisa de criança. Então, o Xingu estava cheio de ex-viados, né? Eu acho que deve ter um fundo de verdade psicológica nisso também. Quer dizer, também entender a homossexualidade não como uma orientação a qual o sujeito está obrigado, parece que porque o pessoal do movimento gay quer carimbar, quer dizer, teve uma que nem Lord Byron. Lord Byron, ele transou com duzentas mulheres e dois homens. Logo, o que que ele era? Ele era viado, disfarçado. Agora, vai disfarçar bem assim no raico parto. O sujeito tentou comer dois homens, lá o dapa, dois homens, tentou, não deu muito certo, ele desistiu disso e comeu duzentas mulheres. Aí ele fica carimbado como homossexual para o resto da vida. Quer dizer, eles fazem questão de colocar a homossexualidade como uma coisa que o sujeito não tem o direito de largar. Você sabe que até os nossos conselhos de psicologia eles perseguem psicólogos, por exemplo, chega lá um cliente dizendo, olha, eu sou homossexual, mas eu não quero, isso me constrange. Você não pode tratar essa pessoa, tem que mandar a pessoa embora. não, você tem que continuar homossexual, é obrigatório. Se tentar tirar o sujeito daquilo, chega lá o conselho de psicologia e vai te perseguir. Eu já vi casos desse tipo. Eu não sei se é uma orientação publicamente assumida ou se é uma coisa em barro do pano, mas sei que eles fazem isso, eles fazem. Então, essa coisa desse Stephen Murray, eu não li o livro, mas eu estou alertado para isso e vou ler mais que depressa porque parece que é muito coincidente o que ele diz daqui do que eu li sobre os índios do Xingu e em vários outros, tem referência a várias outras culturas em que acontecia a mesma coisa. que a homossexualidade ela desaparecia tão logo que tinha o rito de passagem para a maturidade. Não é que ninguém fosse contra que simplesmente era uma experiência metáfora da vida e o sujeito passava para outro. E foi um negócio do japonês, quem colocou, colocou, quem não colocou, não coloca mais. Então, vamos lá, aqui outra pesquisa, eutanásia reprovada por 57% da população, e aqui temos aqui tem um negócio interessante, Emmanuel Carvalho me manda uma carta dizendo que em 41ª sessão da Comissão da Condição da Mulher na ONU em 2007 exigiu a eliminação de todas as formas de discriminação em relação às meninas, discriminação que levam ao infanticídio feminino e à seleção sexual pré-natal. Ou seja, a ONU é contra a pessoa abortar porque descobriu que o feto é menino e ele que é menino então manda abortar. Quer dizer, uai, todos os motivos são justos para abortar, menos esse. Por quê? Quer dizer, que coisa mais absurda, o aborto é livre ou não é livre? Ou você que é aborto para todo mundo, tá certo? E deixa o negro escolher o sexo do filho à vontade? Quer dizer, não, você não pode fazer a discriminação sexual pré-natal. não pode fazer a discriminação sexual mas pode matar por outro motivo. Ah, matou porque não quero. Me deu na cabeça. Matei por frescura. Tá certo? Quer dizer, o que a lei do aborto quer é o seguinte, é o direito ao homicídio por frescura. Deu na cabeça que pode matar, pode matar. Agora, se é porque não quer menina, ah, isso não pode. Ora, porra. Agora, olha, esse pessoal de esquerda não tem vergonha mesmo. Aqui, por exemplo, eles andaram, o pessoal do desarmamentista andou fazendo uma campanha danada para ver se pegava com o desarmamento. Nunca pegou. Tá certo? Daí, o que que eles fazem? Aqui tem uma lei, no estado de Virgínia, você pode andar com arma até na rua. Você pega espingarda, você sai com espingarda na rua, não tem nenhum problema. Você não pode andar com arma escondida. Se descobrem que você está com um revolver embaixo do palitoto, vai pra cana. porque eles partem do princípio muito certo de que isso o negro está com a arma escondida e está com treta. É certo? Ao passo que se está apenas com uma espingarda, o negro foi caçar, foi praticar tirol, é alguma coisa pública que ele não tem, não tem o que esconder. É uma coisa honesta. Muito bem, o que que os desarmamentistas fizeram? Tem um jornal aqui na cidade de Roanoke, publicou uma lista de todo mundo que tinha licença pra andar com arma escondida. Você pode ter arma escondida, mas você tem que ter a licença. Tá certo? Pra ter arma, você não precisa licença nenhuma, você vai na loja e compra. Mas se você quer andar com arma escondida, você tem que tirar a licença. O que que os caras fizeram? Publicaram a lista de todo mundo que tinha licença. Só pra sacanear os caras. Quer dizer, mas, agora, a NRA, National Rifle Association, fez lá um processo e o procurador da Geralda Virgínia mandou parar com a brincadeira, mandou tirar as listas do ar. Mas, é assim, esse pessoal, se a gente não fica de olho neles, eles sempre, é que nem baratas, se acende a luz, ele some, apaga a luz, as baratas vem tudo de novo. Tem alguém na linha aí, vamos ver quem é. Alô? Alô, boa noite. Boa noite. Olá, aqui é Marcos, de Porto Alegre, falando. Oi, tudo bem? Tudo bem, eu sou aqui, sou o dono da comunidade lá do Jardim das Aflições, no Orkut. Ah, muito obrigado. Ah, não, é um prazer. Não, é o seguinte, é mais uma reflexão à minha questão que eu quero levantar. É sobre o seu livro em Biciu Coletivo, quando o senhor fala lá no último artigo que o senhor define em Biciu Coletivo e aí fala o seguinte, até vou ler que estou com o livro aqui. Só um minutinho. Ah, o senhor diz, não, vou ler a ideia assim, que o senhor fala que a única capacidade, a única capacidade de ação frente a esse vazio, essa coisa obtusa, obtusa não, desculpa, estranho, que o Biciu Coletivo ensinada, a única capacidade do cético de agir é a raiva, é o ódio, é a explosão, a ação pura e simples da violência, né? e eu estava conversando com uma psicanalista esse tempo relacionando a ideia de raiva com o sentimento do dia a dia, enfim, e nos deu uma luz assim, no sentido de que a raiva, ela é a única ação possível frente ao nada, ao vazio, ao falta de sentido das coisas. Isso confere com as... De certa maneira, sim, mas a gente vê o seguinte, que existe um bocado de raiva induzida, por exemplo, todos esses grupos ativistas, eles têm toda uma técnica de enraivecer o outro e não permitir a expressão da raiva. Sim. Quer dizer, é uma coisa que aprenderam, acho que gravando briga de marido e mulher, porque mulher sabe fazer mais que ninguém, né? Quer dizer, que provoca, 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 provoca o cara, o cara fica bravo, ele diz, ah, você está cheio de ódio. Então, vamos dizer, ele te induz ao ódio, te induz à raiva e não deixa você expressar, quer dizer, daí você vai ficar com mais raiva ainda, tá certo? Então, por isso que eu já sou favorável a expressar logo de cara, já manda o nego tomar no cu na primeira, para você não ficar com aquela coisa engasgada, né? Eu tenho o nome o seguinte, se alguém te ofende ou te persegue, você faz o seguinte, ou você devolve na mesma hora e na mesma medida, ou mais ainda, triplicado, quadruplicado, ou então você perdoa 100%. Agora, o que não pode é ficar guardando aquele negócio no coração, pô. Ah, claro. Então, eu não sou contra a raiva, não, a raiva é uma coisa inteiramente normal, você leia o soneto do Cruz e Souza, ódio sagrado, é um clássico da nossa língua, né? Quer dizer, que tem coisa, você não pode ser morno, você tem já que soltar os cachorros logo de cara, pô. É que parece que... Agora, se o pessoal fazer uma campanha, campanha contra o ódio, não pode odiar mais, quer dizer, você acha que essas pessoas todas, feministas, gay radical, essa coisa, você acha que as pessoas vivem com o coração cheio de amor, e os raivosos somos nós? Ah, que brincadeira é esta? Esse pessoal é o contrário, às vezes rosnando. Realmente. Não, é que a ideia... Ah, desculpa. Diga, diga. Não, não, é que a ideia que eu tenho, assim, que eu compreendi da ideia da raiva, falando dentro da psicanálise, essas coisas assim, é que ela, vou dizer assim, para a raiva, de certa forma, aparecer, ela tem que ter, tem que estar esvaziada do sentido daquilo que tu está colocando em pauta. Porque no momento que tu não encontra uma saída, depende daquilo que lá estoura. No momento que você não encontra um, eu perdi a palavra, você pode ver aqui a frase? Não, é que se tu não, se o que tu coloca de ideia não tem sentido, eu vou dizer assim, se tu não tem uma saída de forma a expressar, qualquer sentimento que seja, isso acumula e estoura. Então, claro, claro. A relação básica, acredita nesse sentido de tudo que se diz, enfim, do que se sente e do, e da falta dele com a raiva, no caso. Claro, agora tem outro aspecto, você vê que desde o tempo dos gregos, o Peixosa já sabia do poder curativo da palavra. Se você não consegue verbalizar, aí fica, vamos dizer, se agitando dentro de você e você não sabe o que é aquilo. Você dá o nome errado para o sentimento. Isso aí é uma sintomatologia brasileira geral. As pessoas, elas têm um problema e se queixam de outro. Quer dizer, a expressão não combina com a experiência da realidade. Quer dizer, a língua está muito estereotipada, você só pode repetir aquelas mesmas fórmulas que saem no jornal e isso está ficando cada vez pior. Então você não tem os nomes apropriados para dar as coisas. Como não há mais escritores para revigorar a língua, certos bons escritores que tem, tem três leitores, por exemplo, o grande poeta, nordestino, Alberto da Cuiamela. Quem lê Alberto da Cuiamela? Eu, Bruno Tolentino, e a mulher dele, e a mãe dele. E pronto, acabou. É um tesouro, é uma joia, mas ninguém lê. Então, o Ângelo Monteiro, o Ângelo Monteiro escreveu as coisas maravilhosas, ninguém lê também. Então os bons escritores ficaram isolados. E aí está cheio de Luiz Fernando Veríssimo, Leonardo Boff, todos dizendo besteira para caralho. Então a língua perdeu a expressividade. Quando perde a expressividade, as pessoas não conseguem mais expressar a sua experiência real. Então elas falam de outras coisas, falam de estereótipos. Naturalmente, os sentimentos não verbalizados, vamos dizer, eles entram num processo como num forno, né? Sim. E no fim acabam em explosões de violência. De repente o nego torce o pescoço da mulher, não quer dizer que ela não merece. Algumas até merecem. Não precisa fazer uma coisa dessa, pô. Então é isso mesmo, obrigado pela atenção. A minha não merece não, porque ela é muito boazinha. Não, eu não tenho nada com esses dois. Mas alguma experiência que eu tenho, algumas realmente merecem uma torcida, por exemplo, no braço. É isso aí, tem o manual islâmico, né? Como é que você deve bater na sua mulher? Tem um sujeito aí passando. Muito obrigado, preciso ficar cristão mesmo. Tá bom assim. Tá certo, Olavo? Então tá, obrigado pela sua... Eu agradeço e parabéns pelo trabalho, tá muito bom. Obrigado, obrigado. Um abração. Um abraço, tchau, tchau. Alguém aqui tinha me mandado uma carta, eu não tô achando a carta e não vou poder dar o nome do sujeito. É um falso de Cuba, sobre... dando uma dica aqui. Olha, eu não vou conseguir citar o nome do cidadão, porque eu não tô achando a carta, mas eu me lembro claramente dela. Dizendo o seguinte, vocês vão no YouTube e procurem o negócio, o título Las Torturas de Fidel. E vocês vão ver lá as entrevistas do pessoal que fez lá o livro negro da Revolução Cubana contando todo o horror, a tortura incessante de prisioneiros que é incumulado. Não é essa tortura de brincadeira que os caras fazem em Abu Ghraib, não é esse negócio de botar calcinha na cabeça do fulano, não. Peidar na cara dele, não é isso, não. É tortura de... Ah, tá aqui, tá aqui. Rafael Guimarães. Rafael, muito obrigado pela dica, isso é muito importante, isso tem que ser divulgado pra todo mundo. Procurem no YouTube o título Las Torturas de Fidel. São vários e-mails, né, e também, bom, tem vários ali, todos eles, incluindo entrevistas com o cidadão que está montando este livro negro da Revolução Cubana. E, então, com isto, encerramos aqui o nosso programa. Sobraram algumas cartas importantes aqui, eu vou ver se a semana que vem eu leio aqui, mas por hoje já acabou o nosso tempo. Então, muito obrigado a todos e boa noite. e aí o 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 Tchau, tchau.